o salve rapaziada beleza mano ó vou subir um pipa de ouro aqui beleza pipa de ouro com a linha de nylon moleque aí ó pipa de ouro vou subir o pipa de ouro aqui vou colocar com a linha de nylon beleza tomar é que essa linha não quebre né não olha como o rabiolão essa rabiola sempre prende velho, isso aqui é fogo, vou deixar ela aqui em cima essa rabiola sempre prende isso aqui é melhor segurar aqui ó, ai ó, pipa de ouro eita poxa, deixa eu segurar aqui ai passou hein, ó pipa de ouro moleque deixa eu ver aqui a linha, ó brilhando a linha estica a linha de pesca ó, o bagulho logo estica o bagulho tá na hora hein apesar que não tem nem pipa no alto aqui mano, pra vir lançar com a gente não tem nenhum ó se o vento tivesse contra o sol mano, vocês iam ver calma, ficou monstres aqui né olha como assim ó, olha elinha, esta tudo no pé aqui ó como assim ó, olha elinha, nos ficam tudo no pé aqui ó Coloquei logo linha de pesca né mano, porque se colocar linha de algodão quebra Olha a linha esticando, essa aqui quebra a linha se vai esticar muito mano Olha o bagulho brilhante Bambu bambu hein Bambu bambu monstro Olha o bagulho brilhando abaixo do sol Vamos ver o bagulho paradinho Isso aí é louco que ficou monstro mano, desceu o retão Olha o bagulho brilhante Isso aí é louco que ficou monstro Isso aí é louco Olha o bagulho brilhante Olha o bagulho brilhante Olha o bagulho brilhante Top É isso aí rapaziada Gostou deixa um like aí mano, se quer no canal que vai ter vídeo de festival de pipa hein Tamo junto e é nóis Tchau 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 Tchau